e fala aí pessoal então bom tudo bem belezinha bom neste vídeo então aqui a gente vai fazer aqui mais uma a gente vai fazer na verdade esquece verdade é esse que esse vídeo aqui é o último vídeo da série isso mesmo é o último vídeo então da nossa série de gta vice city bom pode ver que primeiro que eu comprei aqui a sunshine autos aqui que é concessionária aqui eu comprei ela só por comprar mesmo que a última propriedade que eu comprei no jogo pois eu não vou estar fazendo aqui na série tipo a lista de carros pois é uma lista de carros muito tem que ficar saindo achar os carros são se não me engano as quatro listas que a gente tem que fazer não é tão ruim mas mesmo assim tipo enjoa pra caramba bom mas antes eu fazer a missão eu vou coletar as rendas meu deus sai carrinho muito caixa ficam bem ali impossibilitando minhas manobras bom então vou vou pegar algumas algumas rendas então então aqui antes eu acho que eu acho que eu acho que eu não vou pegar lá no estúdio de cinema pegar na print works e na kaufman cabs só que nem rendeu tanto pegar munição aqui fundamental para essa última missão você ter munição nas tuas armas e colete também bom agora eu vou dar um corte no vídeo então já volto para gente fazer a última missão do jogo então estão prontos para a última missão bom estamos com a roupa uma clássica então é óbvio que a gente vai fazer a mantenha seus amigos por perto essa missão é o seguinte olha só shut up can sit down vocês não estão ouvindo o áudio aí porque eu basicamente eu não de o áudio do jogo rolar que nunca deixei o áudio do jogo dessa série tipo acontecer porque eu gostar eu gosto de ouvir as músicas do game e como eu não posso pôr mostrar a música no youtube então infelizmente não tem como e olha só quem chegou sony forem olha só vai ver que o quem tá ali com as maletas com dinheiro falso que foram impressos da print works ali e um lance vence você já vai ver o que que vai acontecer com o lance vence e apenas recebo oleading Ó, ó o filho da puta do Lance Você nos vendeu Ó o dinheiro Aí, ó Ué, como que faz pra agachar? Ah tá Eu vou, eu vou, eu esqueci de pôr um botão para agachar C Pra ver que a máfia agora vai roubar todo o nosso Sucofre Eu vou ficar aqui de 12 aqui, matando todo mundo Não, eu vou com essa daqui mesmo Melhor Que é melhorzinha TATATATATATATATATATATATATTATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATÁ O problema aqui não são esses caras aqui, é o Lance, o Lance que é o problema Ó, vai e mate o traidor, Lance vence Vou pegar essa arma aqui ó, que dá pra mim andar atirando com E Que dá pra mim andar atirando com E E tá ali ó, olha só Não tem ninguém Você vai cair seu maldito traidor E olha só, e ele tá com uma Ó, agora Ferra um pouquinho Bom, antes de tudo, faço o seguinte aqui ó Pega essa adrenalina aqui Aê, morreu Chupa Lance Tá aí ó Bom, então Vou pegar um coleta aqui embaixo Antes Tem coleta aqui embaixo, se não me engano E tem vida também, e tem arma Aqui é o andar de baixo da mansão O cara me fuzilando ali Agora vem a partezinha mais chata Ó, agora vem o Sony Foré Não, a parte mais chata não Já era E o Sony já era Ela é muito fácil Aliás, a minha última emissão do GTA Vice City Não é tão difícil assim Ela é bem fácil Se eu for ver E olha só Oh meu Deus, Tommy Oh meu Deus, Tommy O que aconteceu? Olha só Parece que você roubou sua roupa E Tommy, isso foi uma maravilha Tomy, o que aconteceu? Eu tinha uma desagreção com a minha companhia Tomy, eu tenho uma desagreção Eu lhe mando uma letra Talvez eu me engano Eu não me engano Eu não me engano 404 e 3 Eu não me engano 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 E está aí a cutscene final Meu Deus Uma solto do sul Caramba Então Está aí então Bom Então essa foi a minha série do GTA Vice City Aí Sériezinha aí que eu fiz Para finalizar Se eu não me engano A minha série de GTAs Aí que eu já fiz Eu já fiz do GTA 3 Já fiz do GTA 5 Recentemente Do GTA 4 Do GTA San Andreas Do GTA 4 The Lost and Damaged E agora Eu terminei a série do GTA Vice City Olha só Então está aí Então está aí Então a gente foi Uma série muito boa Aí que eu fiz Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então agradeço Quem assistiu a série Agradeço muito Eu não sei ainda Qual vai ser o próximo jogo Que eu vou fazer a série Mas talvez Vocês vão descobrir Na semana que vem Mesmo Espero que vocês tenham gostado Da série Então Falou pessoal Até o próximo vídeo E fui